E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês um pouco diferente né, diferente do foco do canal que é mais som, mas o vídeo de hoje vai ser sobre como você efetuar a abertura do porta-malas do carro né, no caso aqui é um pile 2007 mas qualquer veículo funciona do mesmo jeito. É como você efetuar a abertura do porta-malas, é através do botão, certo, do botão auxiliar do veículo e também a gente vai colocar o acionamento aqui nesse botão aqui do painel, certo. Então a gente vai fazer esse procedimento e vai explicar aí passo a passo como fazer. Inicialmente galera, vocês vão ter que remover essa moldura aqui, essa parte de baixo aqui inferior, essa moldura completa, para poder ter acesso a esses botões. Esses botões aqui, esse quadrante aqui na verdade é uma peça só, quando você solta aqui atrás você vai soltar quatro parafusos e vai sair uma peça de plástico com todos esses botões aqui, inclusive com o alerta. Então o primeiro passo é de remover isso aqui e para ter acesso a esse botão. Pronto pessoal, após você remover o botão lá do painel, você vai desmontar ele, certo, ele tem três parafusos, estrela, você retira esses parafusos, retira essa capa, retira também essa placa, porque a primeira peça que vocês vão trabalhar vai ser nessa, certo. Como vocês vão colocar o acionamento aqui nesse botão, vocês vão ter que fazer um pequeno procedimento nele, observem que eu pressiono ele para baixo e ele faz esse movimento, ele vai para baixo, isso aqui vai fazer o que? Vai dar o contato na chavinha que a gente vai inserir naquela placa, mas esse botão ele não fazia isso, ele era que nem esse daqui, certo, você pressiona e ele não vai, certo, por que ele não vai? Ele tem uma aspazinha aqui, dá para vocês verem ela aqui, ela está até subindo, essa aspazinha redonda, que ela não permite que o botão desça quando você pressiona. O que vocês vão fazer? Vocês vão remover essa aspazinha, vão passar o estilete e cortar essa aspa que vai estar nesse botão aqui, certo? Removeu essa aspazinha, pronto, o botão agora vai se movimentar tranquilamente. Finalizou aqui, vocês vão vir para a placa. O que vocês vão fazer na placa? Vocês vão comprar um botão desses aqui, esse botão aqui você pode até achar em sucata aí, você pode procurar para o botão de receptor, aqueles receptores ele tem esse botão, certo? Só que não sei se é desse tamanho. Vocês vão ter que achar um botão desse grande, não vai ser desse tamanho aqui, que esse tamanho aqui já está cortado, ele vai ser um pouco maior, mais ou menos assim. Vão achar um botão desse, comprar, vão inserir esse botão nessa placa, que ele está vendo aqui que ele já tem o local exato para inserir esse botão. Vocês vão soldar ele na placa, normalmente, vão soldar ele aqui, certo? Soldaram ele aqui na placa, vocês vão soldar também dois fios, certo? Que é que vai dar o contato. E esses fios você vai jogar para fora do botão, da estrutura desse botão, certo? Mas é bastante importante frisar que você corte esse caminho. Você observe aí que ele tem vários caminhos nesses botões, certo? Esse daqui tem esse trilho, chega até aqui. Chegou aqui, ele não tem nenhuma conexão com nenhum outro trilho, então não precisa cortar ele. Esse outro trilho aqui, desse outro lado, do mesmo jeito, chegou aqui, ele parou e não tem conexão, então não precisa cortar, certo? Esse daqui também, esse daqui de baixo, onde está conectado o início do botão preto, também não tem conexão com nada. O único que tem conexão é esse trilho aqui, vou botar aqui e vou apontar com a chave para vocês verem. Esse trilho aqui, o único que tem conexão é esse trilho, então vocês vão fazer o que? Vão pegar o estilete e vão romper esse trilho, certo? Vão romper esse trilho para que não aconteça de você botar um contato aqui com a energia, né? Com positivo ou negativo e ele der um problema nessa placa aqui e via queimar. Você observa que esse trilho, ele segue aqui e entra aqui nessas pecinhas. Então, para não danificar, você rompa esse trilho. Vocês não estão vendo aqui porque eu rompi, vou ver se dá para mostrar. Eu rompi ele aqui, embaixo, onde está soldado esse fio aqui, ele ficou um pouco por cima. Eu rompi ele aqui, passei o estilete várias vezes e rompi a ligação. Tranquilamente, fez isso aí. Já está feita aqui a instalação. Então, o que você vai fazer agora? Como eu disse que esse botão aqui, vocês não vão achar do tamanho ideal, ele vai vir ou menor, que não é interessante, ou maior. Porque é interessante você comprar maior, que você vai conseguir cortar, lixar para ficar do tamanho ideal. Então, como é que você vai saber? Ah, como é que eu sei que o tamanho ideal? Você vai vir aqui, vai encaixar ele na placa, né? Quando você encaixar, que o botão tiver do tamanho original, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Porque o contato dele vai ficar alto, ele vai ficar mais ou menos assim, a placa é um pouco saltada. O que você vai fazer? Vai lixar a cabeça do botão, vai torar com o estilete, vai fazer alguma coisa, para que ele fique de um tamanho ideal, que você consiga deixar a placa do jeito que ela fica, originalmente, e ir fazendo isso aqui, ó. Pressionando o botão aqui e ele acionando lá. Tranquilo? E agora, por último, você vai fazer um furo, certo? Esse furo aqui, foi eu que fiz com o ferro de sol do meio. Você vai fazer um furo e passar essa fiação aqui, certo? Pronto, eu remontei aqui o botão, certo? Remontei aqui o botão, passei a fiação para fora. E agora a gente vai proceder no restante da instalação. Aqui você pode ver que ficou, ó, funcionando perfeitamente. Aí, pessoal, chegou aqui no carro, o que vocês vão fazer? Para instalar aquela fiação do botão. Essa tomada aqui, é a que vai encaixar aqui nesse espaço, certo? Ela vai encaixar aqui, que é o que vai ligar o alerta do carro. Então, vocês vão procurar nessa tomada, é o procedimento que eu estou fazendo, certo? É assim, porque eu quero achar um fio terra. Então, eu vou procurar aqui nessa tomada, uma instalação de fio terra. E eu encontrei... Aqui, 12 volts. A polaridade está correta. Eu encontrei aqui, ó, esse fio branco com preto. Ele é terra. Então, eu vou fazer aqui um pequeno corte nele. Vou abrir um pouco aqui esse fio, certo? E vou ligar um dos lados daquele fio lá, daqueles dois fios, preto e branco, que estão saindo de dentro do botão, certo? Desses aqui, ó. Vou fazer uma ligação, tanto faz, com um ou com o outro. Pronto, eu já isolei aqui, pessoal. Vou prestar atenção aqui, que eu já isolei. A partir da gente que fez a ligação, né, do fio preto. Ele está isolado. E esse outro fio, você vai ligar em um... Conectar em um fio aqui, que vai descer para o relé, para acionar, certo? Depois disso aqui, você vai só montar, terminar de montar o painel no canto. Eu já remontei aqui, né? Parafusei aqui, os quatro parafusos que prendem nessa moldura. E agora é só botar no canto novamente essa parte. Ah, eu vou até mostrar aqui, vou cortar o vídeo, e vou mostrar como é que faz para retirar essa parte aqui, porque eu não filmei essa parte de retirar. Pode ser que alguém tenha dúvida, né? Pronto, pessoal. Está aí. Essa parte aí, montada, né? Montei novamente agora. Só vou mostrar a vocês como é que desmonta. Quando eu fui ter a intenção de gravar esse vídeo, eu já tinha desmontado essa parte. Você vai simplesmente forçar aqui, ó. Nessa lateral, ou com a mão, ou você enfia alguma chave de fenda. Com a mão só você consegue retirar essa moldura. Você vem soltando ela nessas partes, e ela sai tranquilamente. Certo? Aí saiu, você vai remover esse botão. Deixa eu tentar mostrar aqui. Saiu, você vai ter que remover esse botão aqui, ó. Como eu já mostrei. Esse botão já está todo instaladozinho aí. Vai ter que remover esse botão. São quatro parafusos, e depois mais três para desmontar o botão. Vamos aqui agora para a parte do relé. Botei aqui novamente, né, a moldura no canto. Vocês podem ver aqui, ficou funcionando o botão aí. Vamos aqui agora para a parte do relé. Instalação do relé. Toda a instalação elétrica, eu vou fazer aí um... Tipo um gráfico aí. Alguma coisa assim, mostrando bem detalhadamente mesmo como é que é feito. Toda a ligação, para você não ter nenhuma dúvida. E vou deixar aqui no vídeo. Não sei, no começo, no fim, no meio, em algum canto aí do vídeo eu vou deixar. Qual é o relé que vocês vão utilizar? Está aqui o modelo dele, ó. É um relé normal. Um relé de quatro pinos, 12V, 40A, certo? E a ligação dele vai ser um pouco diferente da ligação de quem já mexe aí com eletrônica. Sabe mais ou menos como é a ligação desse relé aqui, certo? Vai ser um pouco diferente. O que vocês vão fazer aqui? Vou explicar a vocês agora. Vai ter aí no gráfico que eu vou deixar, mas eu vou explicar, né. Um fio positivo, certo? Eu estou pegando aqui a alimentação desse outro relé. Auxiliar que é do Sroid de Milha. É o fio positivo. Você vai aqui e jampiar do 30, certo? Vocês podem ver que cada pino aí desse relé tem a numeração. Então, esse aqui de baixo é o 30. Vocês vão jampiar do 30 para o 85 positivo, certo? Aí é aqui o 87, que é esse aqui de cima. Esse 87 é o fio que vai lá para o motor, lá atrás no porta-mala. Esse fio aqui, ele está indo, certo? Eu embuti ele aqui. Vem descendo nas calhas até chegar lá. Vou já mostrar como é que está lá. Embuti ele e chegou lá no motor. Esse é um fio positivo. Ele está saindo daqui positivo, certo? E esse outro fio aqui, que no caso é o 86, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas é o 86, esse daqui é o acionamento, certo? Esse fio aqui é o acionamento. É ele que está indo até lá, até o botão, certo? O botão lá, apertei no botão. O botão vai mandar um sinal para cá. O relé vai ser acionado. Vai mandar a corrente para esse fio. E esse fio vai fazer com que o motor se mova. É aí onde vai destravar o porta-mala, certo? Então aqui, já adicionando já a outra coisa, para não fazer outro vídeo. Tem carros aí com alarme que tem... Deixa eu mostrar aqui. O meu como é. O meu é Positron, certo? Ele tem trava ou destrava, de abrir o portão elétrico da casa. E tem um botão auxiliar, certo? Esse botão auxiliar nesse modelo aqui, que é o Exact, se eu não me engano. O modelo de alarme desse carro aqui. Esse meu modelo, ele tem um fio auxiliar. O que é esse fio auxiliar? Quando eu pressiono aqui no auxiliar, um fio lá da centralina do alarme vai mandar sinal, certo? Quando eu apertar aqui no auxiliar, um fio da central vai emitir um sinal. O que é que você vai fazer? Para você também abrir o porta-mala na chave, pode ser Positron, pode ser qualquer outra marca. Tendo o botão auxiliar é o que importa. Para você também abrir o porta-mala na chave, não só ali no botão do painel, mas também aqui na chave. Simplesmente você vai procurar o manual do seu alarme, vai procurar qual é a cor do fio auxiliar. E esse fio, vocês vão fazer o que? Vocês vão trazer ele e jampiar aqui, no fio de entrada do relé. O mesmo fio que está chegando da chavinha lá do painel, vocês vão, por exemplo, vão descascar aqui e vão jampiar aqui o fio do alarme, certo? Por quê? Porque na hora que você apertar, na hora que você pressionar no auxiliar, vai chegar sinal aqui, através da centralina do alarme, e vai acionar o relé e consequentemente vai abrir o porta-mala, certo? Então, quem tiver aí auxiliar, o botão auxiliar na chave do carro, dá para fazer também a abertura do porta-mala na chave do carro, tranquilamente. Pronto, pessoal. Consegui encontrar aqui, como eu disse a vocês, vejam qual é a centralina, vejam qual é a centralina do seu alarme, qual é o modelo da centralina do seu alarme. E procurem lá no manual de instruções, que vocês vão achar no Google, bota lá o meu, eu botei Positron Exact. Aí apareceu o manual, baixei, achei lá qual era o fio auxiliar. Fio auxiliar era o cinza. Então, eu peguei lá, emendei um fio no cinza, trouxe para cá, para a entrada do relé, certo? E esse outro fio é o do botão. Então, como já está feita a instalação lá atrás, eu vou apenas mostrar a vocês como ficou, né? E como se faz, né? Ficou tranquilamente abrindo no botão. Escuta aí o barulho. Pronto, o relé acionou, o porta-malas abriu, certo? Mesma coisa se eu apertar aqui no painel. Tá ouvindo o barulho? Pronto. Tranquilamente, você vai abrir o porta-malas tanto no painel quanto na chave. Novamente. Tranquilo? Finalizado essa parte aqui que eu acabei de demonstrar, vocês dão um jeito de embutir aqui a fiação, certo? E deixar um fio aqui, que é o fio que vai ser o acionamento, é o que vai lá, é o fio que vai lá para o motor, entendeu? Então, deixar um fio aqui, certo? Cortado aqui, pendurado, esperando vir o fio de lá. Porque não tem como vocês passarem o fio daqui para lá, vai ter que ser de lá para cá. Certo? Vocês vão vir de lá para cá embutindo nessas calhas, certo? Vão vir de lá para cá embutindo nessas calhas. Vou mostrar a vocês aqui. Vai embutir aqui. Para não ficar nada feio, né? Não é nada mostrando a fiação. Então, vocês vão ter que vir daqui para lá. Por quê? Justamente por conta dessa parte aqui, ó. Você vai ter que passar o fio por aqui, com uma espécie de guia, né? Um arame, para que ele chegue até aqui. Chegando aqui, você vai passar o guia por dentro dessa proteção. Aqui também sai, viu galera? Só vai puxar que isso aqui sai. Vocês vão passar a fiação aqui por dentro, para não ficar passando nada por fora. Não ficar arriscando de pegar na carcaça e estar curto, né? Como o fio que vai vir é positivo. Então, vocês vão passar aqui por dentro com o mesmo guia. Vocês vão enfiar aqui dentro o guia, né? Um arame. E vai ver onde é que ele vai sair. No meu caso, ele saiu aqui, ó. Para vocês verem, né? Saindo aí, eu continuei a fiação. E como eu mostrei, fui embutindo daqui até chegar lá. E lá, conectei com o fio de saída do relé. Aqui, vocês podem ver como é que ficou. A fiaçãozinha eu deixei toda no padrão. E agora, vamos para a parte da instalação do motor. Vocês vão ter que desmontar essa parte aqui, certo? Só são duas chaves torque. Geralmente, essa parte tem uma capinha preta que é para proteger o maquinário dela, certo? Mas essa minha não tem. Não sei, deve ter perdido. Não lembro de ter essa parte. Mas em alguns que eu já vi, tem. Você remove a capinha e remove esses dois parafusos aqui. Pronto, removidos os parafusos. Vou até ligar o flash aqui para vocês verem melhor. Remover o parafusos, você vai... Está vendo aqui como ele é? É bem fácil aqui de remover ele. Você vai apenas empurrar essa peça de plástico para desencaixar. Desencaixou o ferro. Desencaixou o arame aqui. Quando desencaixar esse arame, esse plástico aqui, o arame vai sair tranquilamente. Desencaixou, desencaixou, saiu o arame. Esse aqui é o original. Essa maneira que eu fiz aqui, já vi várias outras maneiras de fazer, mas essa daqui... Essa é a maneira que eu fiz aqui, é um pouco diferente das que eu já vi. Esse aqui é o arame original. Esse arame aqui, ele vai... Ele chega até aqui, ó. Vou conseguir mostrar aqui para vocês. Ele chega aqui, ó. Certo? Vou focar aqui. Chega aqui. Que justamente é o quê? A tranca. Quando você insere a chave aqui, roda, ele puxa. Certo? Ele faz o movimento de trazer. Ele puxa. Quando você insere a chave, eu vou fazer... Eu vou simular aqui para vocês verem. Vou inserir a chave aqui. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Quando eu insiro a chave e faço o movimento para abrir, ele puxa o ferro. Está entendendo? Dá para vocês verem. Ele repuxa aquele ferro. Olha o ferro sendo puxado. Quando ele puxa esse ferro, automaticamente ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Quando ele puxa o ferro, ele vai fazer esse movimento, ó. Quando ele faz esse movimento, ele abre a tranca. Então, vocês vão ter que botar o motor, instalar o motor para que ele faça esse simples movimento aqui. Então, como foi que eu fiz isso? Eu peguei uma haste, né? Quando você comprar esse motor aqui, isso aqui é um motor de trava, motor de trava de porta. Normal. Porque o motorzinho que vai para frente e vai para trás. Quando você comprar esse motor, geralmente vai vir essa aspa, certo? Essa haste aqui de sustentação para o próprio motor. Vai vir também uma aspazinha parecida com um raio de bicicleta. E é isso aí que vocês vão utilizar para fazer essa instalação. Então, fazer o que aqui? Vou mostrar aqui. Vocês vão... Sim, também vai vir com essa pecinha. Que é uma pecinha que você arrocha no ferro. Você introduz o ferro dentro, certo? E ele... E com esses parafusos que tem nele aqui, você arrocha o parafuso e ele dá uma sustentação. Então, você vai inserir a parte nesse arame original, certo? E a outra parte você vai botar lá no motor, certo? Que é conectada lá no motor. Vou mostrar aqui a vocês. Ó. Vocês viram aí? Está conectada no motor aqui. A parte dele é conectada no motor. Certo? Então, conecta no motor e leva para lá. Chegando lá, vocês vão entortar a ponta. Vocês podem ver aqui como está. Ó. A ponta está torta. Vocês vão inserir aqui no ferro e entortar a ponta. Feito isso, o motor vai fazer um simples movimento de puxar. Certo? Ó. Vai puxar e vai abrir a tranca. Feito esse procedimento, vocês vão fazer... Reconectar aqui, ó. Vocês enfiam o ferro aqui dentro e reconectam a pecinha de plástico. E vão fechar a trava, a tranca no canto dela mesmo. Pronto. Reconectei aqui. E ainda vai vir para essa parte aqui. Depois que você fez essa fiação, né? Que você fez a questão da instalação. Está aqui, feita a instalação, né? O motor. Você vai botar essa haste aqui de sustentação. É aqui onde vai gerar um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque vocês vão ter que achar... Certo? Vocês vão ter que achar a posição ideal. Podem ver aqui que tem uns furos aqui que eu errei. Por que que eu errei? Porque essa parte de plástico que a gente desmontou, ela tem esse pegador. Esse pegador, ele entra aqui, ó. E de início eu tinha botado o motor assim, nessa posição. Então, quando eu fui tentar fazer a instalação da peça de plástico, ela bateu no motor. Então, eu tive que mudar a posição do motor. E ele ficou nessa posição, ó. Eu furei aqui e parafusei, certo? Aí, a questão da ligação elétrica do motor, como é feita? O fio verde, certo? Ele vai ser o positivo. Ele vai vir... Aquele positivo que vem lá do relé, vai ligar no fio verde desse motor, certo? E o fio azul, vocês vão aterrar na própria carcaça do carro. Para quê? Para que quando você acionar o sistema, certo? Vou até tirar a chave aqui de cima para mostrar a vocês. Quando eu acionar o sistema, o motor vai puxar para abrir a trava, ó. Tá vendo? Vou apertar de novo para vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Feito isso, ele já vai estar abrindo a mala, certo? Então, olhem a posição aí, mais ou menos, como é que está feito para vocês fazerem aí no de vocês. A posição é essa. E outra besteirinha que vocês vão ter que fazer, que é nivelar a distância do motor para a trava. No caso aqui, vai ser feito através desses dois parafusos. Se você folgar aqui, você vai ver que você vai conseguir andar com o motor um pouco para frente e um pouco para trás. Então, eu achei mais ou menos a posição ideal dele e arrochei os parafusos. Ele ficou nessa posição aqui, certo? Tá aí, foi feita a instalação elétrica dele. Vou mostrar aqui a vocês. Essa parte aqui e essa parte interna. Pronto. Feito isso aí, você vai apenas montar, botar essa parte de plástico novamente. Eu até errei. Diz que era três parafusos estrela, mas são quatro parafusos estrela. Dois aqui. Um de torque. E mais dois parafusos estrela aqui. Vocês vão agora, novamente, inserir aqui, certo? Essa parte de plástico e finalizar o trabalho. Finalizei, ó. Eu instalei a moldura novamente no canto, certo? Vamos agora, sim, lembrando aí, como eu mostrei, né? A fiação foi passada por aqui. Como foi ligada lá no motor, chegou até lá, certo? Já está ali instalado, né? Vamos mostrar, vamos... Bom, a porta-malas não está abrindo, certo? Vou mostrar aqui a vocês. A porta-malas já abriu. Fechar novamente. Vou tentar abrir novamente. Acionou o auxiliar. Então, abriu novamente. Vou testar agora o botão. Vamos aqui. Testar aqui o botão, né? Aqui. Já acionou, você vê? Vamos olhar lá. Fechar novamente. Então, é isso aí, pessoal. Vocês viram aí que com baixo investimento, vocês conseguem ter uma maior comodidade para vocês, né? Que às vezes você quer ali abrir o porta-malas enquanto o carro está ligado, aí você tem que tirar a chave, entregar alguém ou então você mesmo descer, abrir o porta-malas e depois voltar para o carro. Então, a comodidade de você apertar um botão aqui e a mala abrir, ou então apertar no próprio botão do alarme, é uma comodidade maior para você. E o investimento é baixíssimo. Como eu disse aí, questão de R$20, eu comprei esse motor, R$2 foi esse botão, R$15 o relé auxiliar e após isso somente fios, né? Vocês vão gastar aí na faixa de uns R$50, R$60 e vai conseguir fazer um procedimento desse no seu carro, tranquilamente. Então, galera, se eu ajudei vocês em alguma coisa aí, desculpa o vídeo ter ficado muito grande, você só é assistir aí em uma velocidade maior, porque eu gosto de frisar e priorizar bastante nos detalhes. Porque às vezes você faz um procedimento, está aqui, aí já vai para outro lugar e a pessoa não pegou ali a ideia de como fazer aquilo e se perde, né? Então, eu acho que vou mostrar detalhadamente como é que se faz. Então, valeu, galera, quem gostou aí, curta aí, não deixe de curtir e compartilhar com os amigos aí. Ah, e outra coisa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para vocês baixarem o aplicativo. Para quem quiser ganhar R$10 de crédito no celular, só é baixar esse aplicativo através desse link, ou mesmo usar esse código aí que eu vou deixar também aí na descrição. Vocês baixam o aplicativo e vão ganhar R$10 de crédito no celular, certo, galera? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí